Olá, estudantes do nono ano! Na aula de hoje, vamos falar sobre célula animal. Nossos objetivos desta aula, vamos diferenciar célula procarionte da célula eucarionte. Vamos reconhecer as estruturas, as semelhanças e as diferenças das células procarionte e eucarionte. E vamos reconhecer e diferenciar as células eucarionte, animal e vegetal. Um pet! Olha essa imagem que linda! Acredito que você tenha um pet em casa. A prof aqui tem vários. Você tem um bichinho de estimação? O que você acredita? Qual é a relação dessa imagem com a nossa aula de hoje? Um tempinho pra você pensar. A professora tem em casa calopsia. E você? Qual é o bichinho que você tem em casa? E qual é a nossa relação com essa aula de hoje? Então, a relação dessa imagem com a aula de hoje é que nós vamos falar sobre células. A descoberta da célula foi possível graças aos avanços na área da microscopia, que permitiram uma melhor visualização de estruturas microscópicas. Aquela estrutura bem pequenininha que a gente não enxerga a olho nu. Então, nós precisamos deste aparelho aqui, desses microscópios, pra poder facilitar a nossa vida. As células foram descobertas pelo biólogo Robert Rock em 1665. Sabe o que ele observava? Ele observava cortiças. Aqui, ó. Como essa que a professora trouxe pra mostrar pra vocês. Uma rolha, né? De uma garrafa de vinho. Então, aqui, as cortiças. E esse importante pesquisador analisou, então, o corte em um aumento de 270 vezes. E verificou a presença de compartimentos. E ele chamou esses compartimentos de célula, que no latim significa câmara. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Todos os seres vivos, e guarda essa informação, todos os seres vivos possuem células. Hum, com exceção dos vírus. Todos os organismos vivos possuem células. As células podem ser classificadas de diferentes maneiras, sendo uma dessas divisões em dois grandes grupos. Nós temos a célula procarionte e as células eucariontes, animal e vegetal. As células procariontes destacam-se por não apresentar o material genético envolto por uma membrana nuclear. Ou seja, né? Então, ele não tem um núcleo bem definido. Como, por exemplo, das células procariontes, nós podemos citar as bactérias e as cianobactérias. Você sabe quem são esses cianobactérias? São conhecidas também como algas, algas azuis. Os seres eucariontes destacam-se por possuírem material genético envolto pela membrana nuclear. Olha a diferença, presta atenção! Ou seja, essas células apresentam um núcleo verdadeiro. São, por exemplo, os fungos, os animais e também as plantas. Não podemos esquecer das plantas. Então, aqui nós temos uma célula animal e aqui nós temos uma célula vegetal, que seria a célula das plantas. Vamos à nossa primeira atividade. Em uma aula de ciências, um estudante observava uma célula ao microscópio. Aquele que a professora mostrou para vocês, que nós conseguimos aumentar as imagens. Então, nessa célula, era possível verificar uma região mais corada na lâmina. Estrutura identificada pelo professor como um núcleo. Apenas com essa informação, o estudante pode concluir que se trata de qual tipo de célula. Quando estava explicando, eu expliquei para vocês que nós temos uma célula com núcleo e outra sem núcleo. Então, um tempinho para você responder essa pergunta. Apenas com o núcleo. Apenas com o núcleo. Apenas com o núcleo. Apenas com o núcleo. Quero ver quem respondeu corretamente. Em uma aula de ciências, um estudante observava uma célula ao microscópio. Nesta célula, era possível verificar uma região mais corada na lâmina. Estrutura identificada pelo professor como o núcleo. E lá vai a pergunta. Apenas com essa informação, que tem núcleo, o estudante pode concluir que se trata de qual tipo de célula? Eu tenho certeza que você acertou. De um indivíduo eucarionte. As células com núcleo delimitado por membrana são células eucarionte. Estão presentes na maioria dos seres vivos, tais como protozoários, algas, fungos, animais e também as plantas. Seres unicelulares são aqueles representados por apenas uma célula, capaz de desempenhar todas as funções do organismo. Temos também os seres pluricelulares ou multicelulares. Nós podemos encontrar esses dois nomes. São compostos por mais de uma célula, permitindo a evolução de diferentes células especializadas com funções distintas no nosso organismo. Os seres pluricelulares são formados por várias células e possuem uma organização celular. Célula, então um conjunto de células vai dar a formação dos tecidos. Um conjunto de tecidos, a formação de órgãos. Um conjunto de órgãos, os sistemas. E a gente pode falar, por exemplo, sistema respiratório, sistema cardiovascular e outros sistemas do nosso organismo. Esse conjunto de sistemas vai formar o organismo como um todo, ou seja, o indivíduo por completo. Tipos de células no corpo de um ser vivo. Então, falando dos procariontes. Não possuem um material genético delimitado por um envoltório nuclear. Aqui nós temos, então, uma célula procarionte e um exemplo de um indivíduo que tem célula procarionte, que são as bactérias. Os indivíduos eucariontes, eles apresentam um núcleo bem delimitado por um envoltório nuclear. Aqui na imagem nós conseguimos observar o núcleo. Aqui o núcleo da célula animal e aqui o núcleo da célula vegetal. Célula vegetal das plantas. Membrana plasmática. A membrana plasmática é um revestimento e serve como proteção e controle da entrada e saída das substâncias. A membrana plasmática aqui na célula procarionte, a membrana plasmática na célula eucarionte animal e aqui a membrana plasmática na célula eucarionte vegetal. Citoplasma é uma região interna onde estão as organelas. As organelas como as mitocôndrias, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático e outras organelas que temos ali nas nossas células. Qual é a função do citoplasma? Preencher a célula dando sustentação para essa célula. Aqui na célula procarionte nós conseguimos observar então o citoplasma. Na célula eucarionte animal o citoplasma e na célula eucarionte vegetal o citoplasma. Dando esse preenchimento, essa sustentação que a nossa célula precisa. Material genético. Material genético armazena as informações hereditárias, né? O que comanda a atividade celular e também a sua estrutura. O material genético na célula procarionte é esse daqui, ó. Tá soltinho porque ele não tem o núcleo, não esqueçam disso. O material genético na célula eucarionte animal está aqui e na eucarionte vegetal está aqui. Então esse material genético que armazena as nossas informações hereditárias. E nos ribossomos eles têm a função de síntese, ou seja, de produção das proteínas. Mais uma atividade pra vocês. Existem dois tipos de células no corpo dos seres vivos. As procariontes e as eucariontes. Não esqueçam que eucariontes, animal e vegetal. Qual é a principal estrutura que diferencia esses dois tipos de células? Um tempinho pra vocês responderem. Música 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 E aí, Nonuan, conseguiram responder? Vamos novamente para a pergunta. Existem dois tipos de células no corpo dos seres vivos. As procariontes e as eucariontes. Não esqueçam que as eucariontes, animal e vegetal. Qual é a principal estrutura que diferencia esses dois tipos de células? Vamos à resposta? É um material genético em um núcleo individualizado nas células eucariontes. Então, nas células eucariontes, tanto animal quanto vegetal possuem um núcleo bem individualizado, bem presente ali e é a principal diferença, então, nesses indivíduos. Nesses indivíduos, procariontes e eucariontes e eucariontes. Mas que nós vimos essa palavra aqui nos nossos slides. Então, pluricelulares ou multicelulares são seres que possuem muitas células. Célula procarionte, como exemplo, nós temos então as bactérias. Células eucariontes, não esqueçam, célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Estudem e se cuidem. Espero vocês na próxima aula.